Ok, obrigado Janine. Colegas, vamos dar seguimento então ao nosso julgamento do período da tarde do dia 1º de dezembro de 2020. O último item que nós julgamos foi o item 62 da pauta, vamos passar agora ao item 63. Em verdade são dois itens do mesmo contribuinte, da mesma contribuinte, são os itens 63 e 64 da contribuinte Einstein, Educação, Instituição de Ensino Limitado. Repetindo, item 63 e 64 da contribuinte Einstein, Instituição de Ensino Limitado. Os dois itens são de Relatoria da Conselheira Ana. Você vai começar pelo 62, Ana? Pelo 63, Anais? 63. 63. Conta, Ana, pode então iniciar a leitura do relatório e do voto. Se puder fazer um resumo, tá? A gente agradece. Pode começar. Tá. O voto de infração foi labrado porque a empresa deixou de recolher as contribuições parte patronal, segurados, as do grau de incidência de incapacidade laborativa e terceiros. Ela apresentou impugnação e a DRJ julgou improcedente. No recurso voluntário, o contribuinte alega que houve extinção do crédito porque ela fez o pagamento do valor devido e ela alegra cerceamento do direito de defesa. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, assim dele conheço. Com relação à alegação de pagamento, ela diz que fez o pagamento e utilizou o benefício do desconto de 50% estabelecido na notificação. Aí eu trago aqui o valor do débito e o valor que tinha na notificação. Então, o valor atualizado do débito era, na época, com multa e juros 76.868,25. Quando ela recebeu a notificação, ela veio com as instruções para o pagamento. Até 15 dias, após 15 dias, depois 15 dias da data da ciência da decisão e após 15 dias. E aqui na tabela tem todos os valores especificados. No dia 24 de outubro, ela trouxe aos autos a petição, dizendo que fez o pagamento. A guia que ela fez o pagamento, em 19 de outubro de 2007, é no valor de R$ 34.226,16. A guia está às folhas R$ 423. Conforme a tela de consulta do sistema de cobrança, o valor atualizado do débito, em 1º de novembro de 2007, ele fazia a quantia de R$ 78.232,75. E com a dedução do valor pago, o valor atualizado do débito passou a ser de R$ 143.165. A DRJ, ela consignou também, no relatório do acordo recorrido, com relação a esse valor que ela pagou, de R$ 34.000,00, e que ele não é apto para fazer a extinção do débito. Até porque ele não está em consonância com o desconto de 50% da multa que ela diz que seria o que ela tem direito. Então, nesse ponto, eu entendo que, sem razão recorrente, não tocante a alegação de extinção do peito, porque o pagamento parcial do débito não extingue a obrigação. O segundo trecho, ela fala do cerceamento do direito de defesa. Ela diz que houve a ausência de identificação dos valores apresentados como diversos e da discriminação de cada crédito previdenciário. Além disso, ela diz que ela trouxe prova de que teria crédito fiéis e que eles estariam dentro do próprio relatório fiscal para ser utilizado esses valores e que ela apugnou por produção de prova pericial que não foi atendida. A DRJ, ela fez uma análise bem detalhada em relação aos valores que foram apresentados no lançamento, inclusive dos diversos e do crédito que ela diz que teria apto a ser compensado. E eu trouxe aqui no meu voto esse trecho do acordo proferido da DRJ que eu vou me furtar de ler ele inteiro. Ele é até bem grande e bem detalhado. Ela demonstra cada uma das competências, cada um dos lançamentos e ao que se refere cada uma daquelas siglas. Ela fala dos valores do FIES e da prova que a empresa diz que teria trago e que não existe previsão legal também para fazer essa compensação e que o lançamento é procedente. Então, eu entendo que não houve certidão do direito de defesa, até porque a contribuinte revelou conhecer plenamente as acusações que foram imputadas e rebateu uma a uma mediante impugnação. Então, do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 63 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Eu vou coletar os votos, então. Luiz, como você vota? Relatora. Relatora? Gregório, como você vota? Com a relatora. Francisco? Com a relatora. Renata? Acompanhe. Márcio? Relatora. Ana? E eu acompanho também. Tá, você me pulou, mas eu acompanho a relatora, tá? Eu não falei, Rafael? Ai, meu Deus do céu, que louco. Desculpa, Rafael. Então, todo mundo acompanha a relatora. Então, em relação ao item 63 da pauta, da contribuinte Einstein, Instituição de Ensino Limitada, item 63 da pauta, que era assim o resultado. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo é igual, Ana? Não. Aqui é a obrigação acessória. Esse era o principal e o outro é a acessória. É. Tá, bem. Então, pode passar, então, para o item 64. Pode começar. Tá. A obrigação acessória aqui, que é do mesmo procedimento, é deixar de inscrever os segurados empregados, que é o CFL 56. A recorrente, ela alega que não tem dispositivo legal determinando que o empregador faça a inscrição dos segurados empregados no regime geral da Previdência Social. Esse assunto já é bem conhecido, né? Então, eu trouxe aqui a fundamentação legal que a gente tem, tanto no Regulamento da Previdência Social, quanto na Lei 8.0213, e concluindo que é, sim, infração, a obrigação de deixar da empresa descrever os segurados empregados no regime geral da Previdência Social. E, conforme consta no relatório fiscal da infração, que está nas folhas 22 e 23, a empresa deixou de inscrever os segurados empregados discriminados no quadro abaixo. Aí, a fiscalização trouxe uma planilha que tem quatro, oito, nove segurados, e que houve a constatação da infração durante a análise dos recibos de pagamento em confronto com as fichas de registro de empregados apresentados pelo contribuidor. Assim, a mera inobservância objetiva, da obrigação tributária acessória, implica a imposição da penalidade correspondente. No caso, a multa combinada no artigo 283, parágrafo segundo, do Regulamento da Previdência Social. Então, diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso. Ok, Ana, em relação ao item 64 da pauta, a conselheira relatora também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Trata-se aqui de uma obrigação acessória, não adimplida pela contribuinte. Alguém gostou de comentar o processo? Não. Ou o voto? Não. O voto da relatora no mesmo sentido do voto anterior? Alguém diverge do voto da relatora aqui? Ninguém diverge? Então, vou aplicar nesse item da mesa contribuinte a mesma decisão aqui, também num divirjo. Então, para o item 64 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 64. Vamos passar agora para o item 65 da pauta. São dois itens da mesma contribuinte. Agora vai ser o 66 primeiro. São dois itens, 65 e 66, ambos da contribuinte concreta, serviços de vigilância limitada. A conselheira relator está falando que vai iniciar pelos 66, né? Então, pode iniciar, então, Ana. O item 66 da pauta. Pode começar. Bom, a contribuinte foi autuada porque ela deixou de recolher as contribuições previdenciárias parte da empresa que se dê sobre a remuneração para assegurados contribuintes, período de junho de 2003 a dezembro de 2005. A DRJ jogou a impugnação em procedente e a contribuinte, ela apresentou recurso alegando o primeiro inalidade de nulidade do lançamento e, no mérito, ela alega que esses valores tidos como omissos que serviram como base de cálculo para o lançamento, ele se refere a um contrato de multo feito pela empresa com esses contribuintes. Inicialmente, com relação à alegação de nulidade do lançamento, a alegação é um tanto quanto genérica, então, e ela é inovação recursal, porque, em primeira instância, a contribuinte também não havia alegado a nulidade do lançamento e ela revela conhecer plenamente todos os fatos que são a ela imputados. Então, eu entendo que, nesse ponto, o recurso não deve ser conhecido por tratar-se de matéria preclusa na esfera processual administrativa. Com relação à base de cálculo das contribuições previdenciárias, ela diz que todos esses valores foram empréstimo de multo e despesas pessoais dos sócios e não se referem a prolabores. Então, o que não seria uma base de cálculo da contribuição previdenciária? Bom, é certo que a lei não existe formalidade especial para o contrato de multo, porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do multo pertence a quem alega tal fato, no caso, a recorrente. O meio de um contrato escrito de multo é possível verificar o prazo, os valores, as datas que serão disponibilizadas, os valores emprestados, a comprovação da quitação dos empréstimos e os juros envolvidos. Então, nos termos do que o CARF já consolidou, para comprovar um contrato de multo é imprecedível que sejam cumpridos alguns requisitos, que é o comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, a informação da dívida deve constar na declaração dos rendimentos, demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes, a devolução dos valores envolvidos e o registro público do contrato. Aqui, no caso, o relatório fiscal, ele explica que, da análise dos livros razões, no período de 2003 a 2005, constatou que a empresa remunerou, mediante lançamentos mensais e sucessivos, em conta do ativo circulante, os seguintes lançamentos. Aí, ele coloca aqui a conta 00114, que eu não bolei todos, está na página 39 a 45. Então, a DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que a empresa não comprovou que os pagamentos referidos no relatório fiscal referem-se a despesas necessárias à administração da empresa e não houve apresentação de qualquer contrato de mutuo. E, de fato, ela não trouxe nem aqui no recurso voluntário qualquer prova nova para provar que houve uma operação de mutuo. Então, eu entendo que isso tem razão à recorrente e, nesse sentido, eu volto por negar provimento ao recurso voluntário. Obrigada. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 66 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Luiz, como que você vota? relatora. Gregório. Relatora. Francisco. Relatora. Renata. Também. Rafael. Lembrei agora. Rafael. Relatora. Márcio. Relatora, claro. E eu também acompanho a relatora. Então, para o item 66 da pauta, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso voluntário. agora vamos passar para o item 65, né, Ana? O anterior da mesma contribuinte. Pode começar. O 65 ele é a obrigação acessória, que é o CFL 68, que é a empresa deixar de informar em GFIP todos os dados correspondentes aos faturadores de todas as contribuições previdenciárias. em relação ela tem a primeira alegação que é igual do anterior de anualidade de lançamento que também é uma inovação recursal porque ela não tinha alegado em primeira instância então eu também estou votando nesse primeiro ponto por não conhecer da matéria. Com relação à infração à obrigação acessória ela de fato é uma obrigação que está ligada à existência do crédito principal. Então eu transcrevi aqui no voto a mesma voto que eu levei no voto principal em relação a esses valores que ela alega serem multos e outras despesas e que não houve a comprovação por parte dela que não seriam pró-labores. Então subsistindo a obrigação principal a obrigação acessória ela é mantida em relação a deixar a empresa de informar em GFIP todos os dados correspondentes aos faturadores de contribuição previdenciária. E por fim eu destaco só a necessidade de aplicação da retroatividade benigna ao ponto visto na medida provisória 449. Então eu volto no sentido de negar o provimento ao recurso devendo no entanto quando a execução da decisão ser observada a súmula CAF número 119. Colegas, em relação ao item 65 da pauta da mesma contribuinte a conselheira relatora também da mesma forma como no item 66 está votando por negar aprovimento ao recurso voluntário porém está consignando apenas uma observação na conclusão do voto para que a unidade na hora de executar a decisão apenas observe o enunciado da súmula CAF 119. Alguém diverge dessa segunda decisão em relação à mesma contribuinte? Não? Ninguém diverge? Então, colegas para o item 65 da pauta também não divirjo ficará assim o resultado para a mesma contribuinte acordam os membros do colegiado o item 65 tal como 66 é da contribuinte concreta serviços de vigilância limitada ficará assim o resultado para o item 65 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário no entanto quanto da execução da presente decisão deverá ser observada a súmula CAF número 19. Agora vamos passar para o item 67 da pauta de relatoria do conselheiro Rafael. Itens 67 e 68 ambos do mesmo contribuinte Associação Comercial e Industrial de Mococa Associação Comercial e Industrial de Mococa Itens 67 e 68 Você vai fazer na ordem Rafael? Primeiro 67? Vou fazer na ordem Na verdade os dois são iguais a decisão é a mesma para os dois mas pode seguir a ordem sem problemas. Beleza então pode começar item 67 da pauta então. Por transcrição da situação fática discutida nos autos adotam o relator do acordo 1427-069 da 6ª da região do Ribeirão Preto 233 e 38 preços de alta de infração de obrigação acessória brutal lavrado em fase da empresa sim identificada pela infração do artigo de 22 inciso 4 parágrafo 5 da lei de 2 de 2 de 91 na relação dada pela lei 95 de 97 uma vez que esta apresentou o GFI com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições presidenciais durante o período compreendido entre as competências de março de 2005 a abril de 2009 segundo o relatório fiscal da inflação a empresa deixou de informar em GFI as contribuições devidas sobre os valores pagos para o ativo de trabalho a multa aplicada na presente fração é aquela previsão de 22 inciso 4 parágrafo 5 da lei culminada com o artigo 284 inciso 2 o regulamento da previdência social importando em 53.167 reais e 20 centavos por qual tem pontos detalhados no relatório fiscal e na aplicação da multa e seus amertos que discrimina em cada competência o valor das contribuições devidas relativas aos fatos geradores não declarados o número de segurados considerado e o valor final da multa aplicada em função do limite do número de segurados e ainda a cooperação da multa trazida pela MP 449 barra 2008 para efeito de aplicação da mais benéfica ao contribuinte a empresa interessada apresenta a impugnação tempestiva na qual a lei em si não conhece de algum material ou não atuação porque a aplicação devida seria com base na dívida integralizada da lei de 2012 redação da lei de 2012 e pela inconstitucionalidade da contribuição objeto da exação posto nesses argumentos ou na unidade barra em procedência do voto de infração em julgamento para o DRJ uma unidade de voto julgou o procedente de lançamento conforme a minha lei está comendo intimado no 18 do 2 de 2010 a lei de folha 40 a contribuir de depois recurso voluntário folhas 41 a 53 igual que a pessoa pela reforma da decisão sem as razões do relatório o recurso voluntário de folhas 41 a 53 é tempestido todavia dele não conhecerei explico o presente causa de lançamento fiscal decorrente da verificação cumprida de obrigações principais e assessores continuando a legislação primitária fiscal e provincial referente a apreciação de serviços terceiros áudicos para ativos de trabalho em média no período de 25 de março de 2005 perdão a abril de 2009 conforme o seu artigo 32 eu troco a parte da legislação por virtude informada nos autos da existência de ação judicial ajuizada pela recorrente em face da União a zona nacional foi a 61 a 72 todo no local tendo o mesmo objeto deste procedimento administrativo acontece que diante da situação a análise de tal neta é vedada apreciação para este conselho diante da compomitância de instâncias de judicial conforme previsto no enunciado sumo a carta número 1 que está nesse sentido conforme o despacho de 46 tem a empresa inventou a ação ordinária contra os autos de infração brutal e brutal os dois autos de infração que são analisados agora que o 67 e o próximo número existirem da propositura de ação judicial é como eu volto esse caso aqui é obrigação acessória não é Rafael SFL 08 aqui AGFIP que o 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 Obrigado. É meia-oito, sim. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esses processos? É multa da GFIP, o contribuinte, parece que ele questiona apenas a fundamentação legal da multa, não a multa em si, a matéria da multa, o descobrimento da obrigação assessora, mas a fundamentação legal da multa, e ingressou com a ação judicial. Eu estou abrindo o processo, presidente, para verificar essa informação, e outra coisa que me chamou a atenção também foi no voto do relator, ele começa falando que o presente caso tratou-se de lançamento fiscal da quantificação do cumprimento das obrigações principais acessórias, contizem a legislação tributária, fiscal e providenciária, referente à prestação de serviços terceirizados de cooperativa de trabalho. Essa contribuição é a primeira dúvida, se isso aqui realmente é uma obrigação acessória, e se o principal se refere, porque tem aquela discussão de cooperativa de trabalho que já foi julgada, né, inclusive. Eu queria ver se o principal é em relação a isso. É, mas eu acho que se ele recorreu ao judiciário e a gente não vai conhecer do recurso, mesmo que tenha lá no fundo essa matéria, né, a gente não tem que entrar, né, nessa, não sei. Mas foi julgado pelo STF, né, em personal. Mas é aquela história de abrir envelope, né, não conhecer, né, não sei. Mas mesmo que ela tenha sido julgada pelo STF, quem tem que aplicar uma vez na instância judicial, quem tem que aplicar a decisão do STF, é a justiça, né. O que você falou, Luiz? Estou dizendo, mesmo que tenha essa decisão, o vereador está dizendo que é a decisão do STF, mas como tem concomitância, seria a justiça que deveria aplicar a decisão do STF. E, na verdade, aqui a discussão é se há concomitância ou a gente está analisando o mérito? Os dois. Os dois. Então, a gente tem que, mas como são prejudiciais, um exclui o outro, então a gente tem que julgar primeiro a concomitância, se é ou não, né. E se houver, é irrelevante as outras discussões. Essa discussão que o vereador está trazendo é relevante, mas fica prejudicada pela concomitância. Não, não sei, não sei, porque vamos supor que seja o caso de concomitância, vamos supor que seja o caso de concomitância, que eu acho que a gente tem que verificar, mas vamos supor que seja o caso. Aí, a gente não conheceria do recurso voluntário, sendo que é possível que esse caso se refira a uma obrigação acessória referente a uma obrigação principal, o custo de exigência foi declarado inconstitucional pelo STF. Aí, mesmo assim, a gente vai manter porque a gente não conhecia do recurso voluntário? Sim. Sim, não sei. Agora, e cadê a obrigação principal dele? Está em qual processo, Rafael? No 68, na parte dela. Pronto, então, na verdade, a gente devia ter começado pelo 68, né. O 68, não. Mas, o despacho interfere nos dois dedicados. Então, assim, eu tenho a concomitância. Tem duas? Dois CFL 68? Não, o principal, o CFL 68 é um 67. Não, porque nas alegações estão como se fossem iguais, né. É, elas são iguais. Não são dois, 68, então? Não, 68, o lançamento de 68 é um 67. Certo. O processo número 68 é o principal. Então, a gente tem que começar por ele, pelo principal, né. O que é, mas é o mesmo fundamento. A alega nulidade é onde tem concomitância. Pronto. Então, a gente tem que se dizer com a concomitância. Por isso que eu falei que não vai mudar nada. Eu vejo a razão pela qual eu tenho uma súmula, cara, de efeito vinculante de fazer concomitância. É. Aí eu vou contar a súmula, cara, isso. Eu vou contar a súmula, cara, o próprio... Eu vou contar a súmula, cara, que está já o despacho, que era mera formalidade, para o julgamento. Não vejo. Porque essa questão aí que o Gregorio está trazendo do STF, com certeza, no judiciário, eles vão aplicar, porque é vinculante com o judiciário, né. É um precedente forte de vinculação. Então, a gente não deve se pronunciar nesse processo. Agora, o que precisa ver é que se realmente há a concomitância. Aí é outra história, né. A concomitância tem, é fato. Junto a todas as... A inicial, o despacho, o nervo, o liminar, é tudo. A concomitância tem. Isso é afirmado nos autos. Vamos... É que nesse caso, ele é diferente daquele outro de decadência que a gente fala, que é uma questão de mérito, né. Nesse caso, é uma questão julgada pelo Supremo. Se a decisão do Supremo, se aquela visão de constitucionalidade, ela abrangeu o débito inteiro, eu posso reconhecer antes da concomitância a extinção por conta do... Eu reconheço primeiro a extinção do débito e não reconheço a concomitância. Eu vejo... Mas se na justiça o judiciário entender que ele se adequa ao precedente, como é que fica? Mas como você declaria, a gente está falando da previsão da Unimed, de cooperativa. Você tem que saber os detalhes, os elementos de prova, o que está dentro do mérito, lá na justiça. A gente reconhece aqui que a concomitância... Aliás, que a gente vai se aplicar... Isso não é objeto de recurso, ele está conhecido de ofício. Então, não é objeto do recurso dele. Ele verificaria de ofício e veria que, na verdade, essa matéria foi atingida toda pela decisão do STF. Gente, vamos votar então? Como você tem a norma que determina a aplicação do STF, da decisão do STF, diferente de decadência. Mas não tem nada que manja aqui no regimento que você tem que aplicar, se verificar. Aqui não. No regimento diz. Você tem uma decisão do STF tomada em julgamento sobre o regime do recurso de reprodução geral. Você tem que aplicar. Você verifica que isso existe. Mas o problema, Renata, é que se a gente entrar no método da análise do STF, a gente estaria... A gente estaria conhecendo o recurso e afastando o enunciado 1, né? Do sumo a cá. Sim, mas aí eu entendo... Eu abri aqui o principal, que é o item 68, né? É o próximo item 68, é a obrigação principal. E aí, aqui, é... A fundamentação legal da agência da contribuição do principal é o 22-4, que é o objeto da decisão do STF. E, se não me engano, foi em sede de reprodução geral. Declarado em condicional. Só tenho que confirmar essa informação, se foi em sede de reprodução geral, porque, sendo em sede de reprodução geral, a decisão vincula toda a administração tributária, inclusive o CAF, aí, e, no caso, eu venho com comitância, pelo menos a minha decisão seria, não conhecido o recurso voluntário, mas de ofício, cancelar o lançamento. É, foi com repercussão geral reconhecida. Foi o 595-838, né? Então, a gente está falando de lançamento. É com o recurso geral reconhecida. Declarado em condicional pela STF, e é de reprodução geral. Mas ele, mas o juiz também está, também está vinculado ao STF, né? O juiz também está vinculado ao STF. Se for aplicado aqui, é aplicado lá, não tem... Não, mas tudo isso é para fazer isso para a justiça, né? De outra forma, a decisão vincula pela administração, inclusive o CAF, hein? Essa decisão do STF, ela é distante, é de 2014, né? 2014, né? Ela é de 2014, já faz seis anos. Essa decisão... Essa é a curso voluntária de qual data? Essa é a curso voluntária de qual data? 2010. 2010. 2010, é posteriormente. Ah, não, nossa, é fato novo aí, que você pode conhecer mesmo. Não existia decisão ainda? É um fato experimente aí que a gente... É, na verdade. A gente está confrontando a matéria de ordem pública aí. Gente, vamos votar primeiro o conhecimento do recurso? Vamos. Vamos votar. O conselheiro relator não está conhecendo do recurso por renúncia ao contencioso administrativo e razão de propostura de ação judicial. Então, esse é o voto do relator, tá? Vamos primeiro votar esse conhecimento aqui. Luiz, como você vota? A questão de ordem é... A gente está votando o item 67. É o 65, né? O 67 ou 68. Desculpa, é o 7, sim, é o 7. O que a gente faz, o 67 e o 68, eles são... É uma atividade... É um IOP ou um IOA? Apesar de... Nas alegações, estão os dois como se fossem dois IOA, né? São os dois como se fossem dois CFL e o 68. Na verdade, pelo que o Rafael falou, é um IOA... Um IOA que é o 67 e um IOP que é o 68. Não é isso, Rafael? Isso. Então, pronto. Então, tudo faz. O que eu decidi do um, decidi do outro. É a mesma coisa. Da forma como eu vou caminhar meu voto, por exemplo... o voto do item 67, ele vai estar atrelado ao item 68, porque o item 68 é o 68. Sem... Sem... Concordo plenamente com você, também. Eu tenho também, assim, também. Então, a gente tem que votar primeiro o 68, né? Não, o principal primeiro, né? Então, o item 68. O item 68. A CFL... O item 68 é o principal. A CFL 68 é o 67. O item 67. Só para dar um pouco de emoção, mas é isso aí. Para confundir um pouquinho o pedaço, mas é isso aí. É... Agora, na segunda... Aí vamos votar, vamos votar com isso aí. Já levantou a outra questão. Então, quer dizer, todo mundo que for votar agora já tem mais ou menos que a CFL que vai votar. Eu vou votar com um relator por não conhecer do recurso voluntário. É... O item 68 é o principal, né? É... O item 68 é o principal. O item 67 é o acessório. Isso. Estamos jogando 68, então, da contribuinte Associação Comercial e Industrial do Mococa. O seu voto, Rafael, no sentido de não conhecer do recurso por... A contribuição é o seu voto, Rafael. A contribuição é o seu voto, Rafael. Isso. Eu acompanho o relator. Luiz, acompanha. Gregório. É o conhecimento, nesse momento. Eu tenho o conhecimento, tá? Eu acredito que o processo aqui tem a inicial da ação judicial, conversando pela lei 217. E, de fato, a ação judicial vai ser exatamente sobre a mesma matéria do que é o processo administrativo. É o mesmo dispositivo. Ela já está sendo questionada aqui. Então, você acompanha, né? Ok. Francisco, como você vota? Eu acompanho. Relator. Renata, como você vota? Não tem como não conhecer e julgar isso. É. Rafael, o seu voto, né? Márcio, como você vota? Relator. Ana, como você vota? Eu acompanho. Eu também acompanho o relator com relação ao não conhecimento do recurso. Veja, por mim, encerrou aqui, tá? Agora, você está querendo ir além, né, Gregório? Você está querendo conhecer de ofício. De ofício, cancelar o lançamento. Eu vejo que as aulas é impossível. Vai continuar a filosofia e a sede de referência geral. Olha, deixa eu só falar. Eu já comentei com vocês aqui. Vou falar de novo. É, a Câmara Superior, ela anula essas decisões, sabe? Em que a turma não conhece do recurso. Porque falta o instrumento. Ela analisa alguma coisa. Até a decadência. A própria... É, sim. A decadência faz mais sentido ainda. É, até a decadência. Mas, se você não tem instrumento, você não conhece do recurso, o processo serve o direito. Você não tem processo. Porque você não conheceu o recurso. É como se não tivesse recurso, né? Exato. Como se não tivesse nenhum instrumento onde aplicar o direito. É. Então, é. Mesmo assim, você vai votar... Vai... Vou votar. Ao fim e ao cabo, o que a gente faz aqui é o controle de legalidade do lançamento. Ainda que o recurso não seja conhecido, por qualquer motivo que seja, a gente está conferindo a legalidade do lançamento que foi efetuado. E o lançamento foi devolvido ao carro. Com a intercomunção de recurso voluntário, ainda que interpestível. Ainda que não conhecido por falta de pré-questionamento, em quem ser igual que for. Seguindo essa linha de raciocínio, mesmo no caso do conhecimento integral da recurso voluntário, em relação a um lançamento decadente, mas cuja decadência não foi arruída pelo contribuinte, faltaria também um instrumento para você, de ofício, conhecer a decadência. Se assim for... Não, Tete, Greg, eu não entendi o que você disse, essa última parte. Mesmo que... Seguindo essa linha de raciocínio... Seguindo essa linha de raciocínio, em relação ao qual a gente não poderia, nesse caso, por exemplo, conhecer de ofício da matéria, por falta de instrumento, desde que o recurso voluntário não foi conhecido, no caso de um recurso voluntário ser conhecido, integralmente conhecido... Aí eu tenho um instrumento. Mas cuja decadência, em relação ao lançamento decadente, não foi arruída pelo contribuinte, você também não teria o instrumento, porque naquele recurso voluntário não foi traduzida a matéria. Ah, lá, mas se a gente fosse dois instrumentos diferentes... Sim, sim, sim. Por isso racional, a gente também não poderia reconhecer de ofício essa matéria, porque não teria o instrumento hábil para tanto. Não, se tiver no mesmo processo, sim. Se tiver em processo administrativo diferente, realmente... Não, porque na verdade a gente, julgador, a gente fala no processo, a gente julga o direito, a gente julga por meio do processo. Se eu não tenho processo, eu não tenho como fazer diferente. Não, o processo você tem. Tanto é que, no meu ponto de vista, repito, ao fim, eu acabo a gente ter a assenda com o controle de legalidade do lançamento, então o processo veio. Você, de fato, não tem o recurso porque não foi conhecido por alguma comitância, mas o processo tem. E é por causa, justamente por ter o processo, que podemos aferir a legalidade do lançamento. O que chega para você é o recurso. Você não tem outra coisa para julgar no seu recurso. Se você está dizendo que o recurso, ele não é admissível, aqui nesse caso, que você não vai conhecer por alguma razão, você não tem o que conhecer, sobre o que trabalhar. Então, pode parecer uma coisa muito... foi malícia, mas não é, no final das contas. Eu acho que eu vi uma... A DMJ, acho que ela fez isso, numa decisão final dela, e ela observou que unidade de origem aplicasse a súmula. O entendimento da STF. Mas ela mesma não aplicou. A gente não fica... Você não tem o que fazer. Se eu não conheço o recurso, como é que eu vou trabalhar com o processo aqui? Para mim, é que ela acabou. E eu falo pelo processo. Eu não sou o fiscal. Eu não sou a autoridade lançadora. Para mim, a gente vai falar com o juiz, para você falar com o juiz... Eu não sou um juiz aqui. Para você falar com o juiz, você tem que chegar com o juiz para falar com ele. Você pode dizer o quê? Levar uma pet. Você não leva uma pet, você não leva uma petição, você não fala. Não, você não fala. Você não fala nos autos. Você fala nos autos. Você fala que aquele instrumento por meio do qual você está falando nos autos, ele é um instrumento que não serve. porque, no caso, ele é uma concomitância, ou nos outros casos que ele julgou porque ele é impetitivo, ou porque a parte é legítima e tal. A pet não serve. Eu não tenho como falar com o juiz nos autos se eu não tenho um instrumento. Mas, enfim, respeito super a sua posição, Greg. Eu acho legal a gente conversar. Gosto. E outra coisa, colega, se ele ingressou com a ação judicial para discutir justamente isso aí, na justiça lá ele vai ganhar, com certeza. Eu não sabia de poder fazer diferente, mas, honestamente, eu acho que não tem como. Vamos voltar, presidente. Tá, então, o não conhecimento do recurso já fechou, né? Por unanimidade de votos. Ficou assim, ó. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário. Porque, na verdade, eu vou só fazer uma adenda assim. É que, nesses recursos que há com o Côme Câncer, o contribuinte, na verdade, ele usa o instrumento do recurso voluntário com o único objetivo é suspender a gibilidade o criatividade. Porque, por algum motivo, ou ele não pediu na esfera judicial, ou se pediu, foi eliminar a tutela de urgência e foi deferida. Então, como ele tem essa possibilidade de suspender pela via administrativa, ele apresenta o recurso voluntário. É uma estratégia bastante válida para contribuir. É mais fácil para ele suspender já a via administrativa do que plantear o juiz e saber se vai ganhar a tutela de urgência e se não vai. Quando ocorreu isso, ele já pede aqui. Entendeu? Aí ele consegue a gibilidade suspensa independente do que o órgão administrativo vai impugnar e lá na esfera judicial prossegue a discussão. Eu entendo, todos os casos que eu vi, que eu vejo desses comitês, para contribuir, sabe que não pode fazer isso. O objetivo é só a suspensão da gilidade o criatividade. tá. Colegas, então, vamos fazer o seguinte, eu nem sei como conduzir isso aqui, sabe, mas o Gregório, então, está propondo conhecer de ofício essa... No caso, o Gregório deveria do relator. É isso que eu disse, o Gregório. O Gregório é o conhecimento do recurso. Ele agora tem que ver a relator, porque... o voto do Rafael foi não conhecido o recurso voluntário por concomitância. Isso. O voto do Rafael. Isso. Foi a divergência do Gregório. Você tem que ver. Conhecido o recurso voluntário por concomitância, porém, de ofício, cancela o lançamento. Cancela o lançamento fiscal. Pronto. Cancela o lançamento. Esse é o voto do Gregório. Tá. Não seria o caso do Gregório... Desculpa, o Greg, falando... Então, se você consegue achar melhor fazer a declaração de voto... Não, não é. Não. Não é caso de declaração de voto. Aí é... Tá. Vamos ver. Você não está cancelando o lançamento. E o meu voto vai ter para cancelar o lançamento por inconstitucionalidade da sua base legal. E a boa divergência. A divergência é essa. Luiz, você acompanha o... Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Francisco. Francisco. Relator ou divergência? Relator. Relator. Renata. Relator ou divergência? Relator. Renata, o caso está sem câmera, Renata. Eu acabei de chegar, eu escrevi um pedacinho ali em três minutinhos. Por isso. Março. Relator ou divergência? Relator. Ana, relator ou divergência? Divergência. Divergência. A gente conseguiu um corregionário ali. Eu vou ser bem sincera. Eu acho que soa bastante absurdo, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que qualquer mudança começa soando como um absurdo. E até que isso viria um normal, é assim mesmo. Muito lindo. Eu anotei isso aqui. Eu anotei isso. colocar no caixão do caminhão, eu anotei isso. Vai ser bom, mas é isso aí, mas é, você dá uma inocência sobre toda mudança, ela rima contra a maré. Já temos dois, já acabou os dois, né, do Rafael, Na verdade, Ana e Gregório não tiveram o entendimento que tiveram semelhante àquele caso da decadência lá. Aquele, é, exato. Gregório, você não conheceu do recurso, porém votou no sentido de cancelar o lançamento, isso? Isso? Por inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no artigo 22.4 da lei 812. Ok. Então, tá. Perfeito. Esse foi o item 68 da pauta, esse é o principal, né, a decisão vai ser a mesma, então, né, Gregório, acho que é, né, Ana e Gregório, a mesma decisão, né, porque o 68 é decorrente desse aqui, cancela o principal, né, é isso, né, Rafael, mesma decisão, né, ninguém diverge em relação ao outro, né, para divergir tem que estar precisando tomar um remédio, um traja preto. Então, vamos manter aqui a mesma decisão, então, do item 68 vai valer para o item 67. Então, colegas, item 67 da pauta e 68 da contribuinte Associação Comercial e Industrial de Mococa ficará, assim, o resultado para os dois itens. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto, por maioria de votos, né, é que vai ficar estranho, né, não conhecer por maioria, mas o conhecimento foi por unanimidade. Não vai dar conflito isso aí, Gregório? O pessoal não vai... O conhecimento foi por unanimidade ou não conhecimento, né? Você está colocando como dispositivo? Eu tinha inicialmente colocado assim, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso voluntário por renúncia à contribuição administrativa e arrasando proposição de ação judicial. Tinha ficado assim. Aí, pronto. Vencidos, Gregório e Ana, que de ofício cancelaram o lançamento por inconstitucionalidade da contribuição previdenciária. Isso aí que eu falei. Essa introdução para mim está ok. Tá. Na minha imagem é o conhecido do recurso voluntário por concomitância e tal, 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 ponto. Sugestão, né, vencidos, Gregório e Ana, que de ofício cancelaram o lançamento por inconstitucionalidade. Porque assim, ó, vencidos, então ficou por unanimidade e não conhecer. Aí, vencidos os conselheiros Gregório e Ana, que de ofício votaram no sentido de cancelar o lançamento por inconstitucionalidade da contribuição prevista no artigo 22, inciso 4 da lei 212. Pode ser assim? Pode ser assim, né, Ana? Beleza. Então, tá. Então, esse dispositivo vai ser o mesmo para o item 68. 68. Tá, colega, deixa eu controlar o horário 5 e pouco, dá tempo ainda de fazer mais. Ah, ainda disse o relatoria, tem mais um, né, Rafael? Que é a Grale, Sociedade Anônima. É o 69. Colegas, vamos para o item 69 da recorrente, da contribuinte Agrale, Sociedade Anônima. Rafael, pode começar, então. Bom, para transformar a situação fática de escondido nos anos, entrega o relatório do Acordo nº 1040-760-7 e a DRJ de Porto Alegre, 434-437. A empresa acima qualificada requer a restrição das contribuições previdenciárias recolhidas na data de 31 de maio de 2002, alegando que os recolhimentos foram indivisos em razão de duplo recolhimento. Na, em resumo, em 1º de setembro de 97, firmou um contrato de prestação de serviços para a empresa Médicos e Engenharia de Construções Militárias para consertes de telhado e fogos, bem como para lavagem e pintura de dois pavilhões industriais, com todo o material a seu cargo. Os serviços foram iniciados em 1 de 12 de 97 e concluídos em 21 de março de 98, pagos em cota para estados mensais, sendo os pagamentos efetuados com a apresentação das respectivas notas fiscais. No tocando as obrigações devidas à Seguridade Social, afirma que havia previsão na antiga redação de artigo 31 de paráquio da lei de 212-91, pela responsabilidade solidária do contratante de determinados serviços executados, sendo a obrigação da empresa Mendes engenharia de construções com o executor de serviços, efetuando o recolhimento das obrigações devidas à Seguridade Social. Afirma que a empresa Mendes engenharia construções limitadas não recolheram as contribuições previdenciárias do período previsto, fazendo com que recolhessem as contribuições para o intercedor negativo e regularizar a obra de gestão. A 12 de 8 de agosto de 2002 notificou a empresa Mendes solicitando o recolhimento das contribuições pagas. Em resposta, diz a empresa Mendes comunicando que as contribuições sendo empregadas haviam sido regularizadas por conta da laboratura do alto de infração pelos iniciatos. Relatando que o ingressou a equação ordinária contra Mendes objetivando o recolhimento das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente. O que diz que no referido o processo foi realizado em perícia contábil e o negócio ficou constatado que a empresa Mendes de Engenharia e Constituição Limitada pagou integralmente os valores relativos ao INSS de seus empregados incluindo aqueles que trabalharam para requerente por ocasião da obra de discussão. Essa ação foi julgada em procedente de acordo com o trecho da sentença que transcreve. E faça o duplo recolhimento da contribuição previdenciária caberá à autora se assim não entender buscar repetição junto a quem efetivamente recebeu dor. Destaca que esse também foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no juramento de recolhimento de apelhação de recursos. Tração aos fatos relatados pede provimento no palco de denúncia de restrição. A DERET em Gaxeiro do Sul por meio de despacho decisório número 886 de 29 de setembro de 2010 de foro 197 a 200 reconheceu parcialmente o direito creditório das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente. Tendo visto com o contrato entre o faturamento total da empresa Mendes de engenharia de consumo limitado, o salário declarado na RAIS pela empresa Mendes de engenharia no estabelecimento matriz 01 e filial 03, os valores das notas fiscais de prestação de serviços emitidas para a empresa requerente e os valores recolhidos conforme os dias elaborados. Certificada na referida decisão em 2 de fevereiro de 2012, a empresa apresentou uma manifestação de inconformidade de férias 215 a 217 de 23 de fevereiro de 2012. Na qual ressalta que o valor recolhido indevidamente pela empresa se deu entre um termo de mais em 2002, cujo atualizado importe de R$ 58,000 R$ 311,14. A firma que restou comprovado que recolhido devidamente os valores de duplicidade com a empresa também são, portanto, o dever da receita é destruir o valor integral. A luz que, em discussão judicial atuada pelo número X, aquela declaração judicial que transitou aqui na Varacilha, na comarca de Caxias do Sul, onde a requerente ingressou com a ação ordinária em face da empresão menos de engenharia e construção, objetivando o recensemento das contribuições previdenciais e autorizadas na mente, se eu pretendo a incendência que jogou em procedência o pedido feito pela requerente sobre o fundamento de que da competência da autarquia a recrutão do indento. Ao final, requer a restituição do valor integral recolhido indevidamente, acrescenta a correção monetária e juros pela taxa de salida. Em 29 de julho de 2012, apresenta a nova petição dirigida alegante de consílitos atribuídos, apresentando as razões da recorrente, na qual, após relato dos fatos, repisa os argumentos de sua manifestação de conformidade. É o relatório. O julgamento pelo DRJ em Porto Alegre e por unanimidade é bem procedente à manifestação de conformidade, na qual não reconheceu o direito de território postulado conforme o evento da base. Intimada que em 25 de 10, de 2012, a R de Foras 438 a contribuinte depois do recurso voluntário foi de 440 a 449. Não vou protestar pela reforma da decisão. Se a gente arrasou é o relatório. O recurso voluntário que eu testigo é ter os demais requisitos de inicibilidade. daí eu conheço. Nesse caso aqui, eu estou propondo primeiramente uma diligência. Daí a gente volta à diligência que foi o caso vencido ao maior de discutir. No decorrer da instrução do procedimento administrativo, tem-se que ocorrer o reconhecimento parcial do canto penteado conforme o despacho decisório, de 97 a 200. Assim, considerando o exposto e tudo mais de que consta, e ainda que disponível o ativo 65 e 67 da lei nº 5172 de outubro de 1996, reconheço parcialmente o direito creditório das contribuições previdenciárias reconheço indevidamente o multante de 15.520,00, de 53 centavos, as quais deverão ser acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia selic, calculados na forma do parágrafo 4,00, com artigo 89 da lei 812,00, com redação dada pela lei nº 11940,00, de 2009, a partir do seu recolhimento ocorrido em 29 de maio de 2002. O reconhecimento parcial se deu na instrução dos documentos apresentados pelo contribuinte recorrente na instrução deste porcento. Todavia, existe o mesmo reconhecimento total do crédito politiado, não concordando com qualquer compensação deste mencionado crédito para qualquer exemplo ou débito. Nesse sentido, em termos que converteu o julgamento em diligência para que o contribuinte recorrente possa carregar aos autos outros documentos que possam de demonstrar a totalidade do crédito politiado vai ser elementos para a possível decisão do reconhecimento do crédito politiado ou não. Vou repetir aqui. Assim, deverá ser intimada o contribuinte para apresentar nos autos todos os documentos possíveis para a indicação e liquidação do crédito politiado. Após a apresentação dos mencionados documentos para que a secretaria presente relatório conclusivo inclusive se possível identificar o rei como o mesmo dono alegado e a reserva o saldo a restituir. Também apresentar se há débito devidamente construído da contribuinte para qual fazenda nacional. No prêmio do ato assínio seja ofertado o contribuinte para o contraditório manifestar sobre o relatório reduzido após retorno aos autos para o julgamento. Eu estou propondo essa diligência porque ele reconhece uma parte do crédito quando ele fala na verdade o crédito seria maior. Então a gente deu essa questão de possibilidade de não prejudicar o contribuinte e evitar um enriquecimento sem causa por parte da receita. e a receita que fala durante a instituição processual que a empresa recorrente tem débito para com a receita e não teria sido compensado por parte desse débito. E daí está na discussão se houve lançamento correto ou não se houve pagamento ou não se houve parcelamento ou não. Então por isso que eu estava pedindo para liquidar essa fazer esse encontro de contas para entender se é possível ou não é. Agora se entender que é desnecessário essa diligência ou a gente possa analisar o mérito. E parece aqui, Rafael, que nesse caso aqui não é o caso de diligências. Não é. Não é. Parece aqui que a DRJ foi muito clara. Ele não fez comprovação nenhuma, ele apenas fala que tem direito. Ele juntou a questão do processo judicial que ele moveu contra a Mendes lá. Então ali teria o cálculo dele. Mas segundo a DRJ não especial não especifica os débitos, os créditos, nada. Não. Aí é isso que eu estou falando. Estou propondo diligência uma questão de suprir dúvida. Se vocês votarem sendo vencido a diligência a gente vai analisar o mérito. Vai passar por mérito. colegas, vamos votar a diligência. Eu sinceridade aqui, não vejo assim, nem sei se vai dar resultados a diligência. Vamos votar a diligência, já que o conselheiro relator está propondo a diligência. Luiz, você acompanha o relator na diligência? Se não acompanhar, ele vai seguindo o voto se a gente não acompanhar ele. Pode falar, Luiz. Eu não acompanho a diligência, acho que é necessário. Necessário. Gregório. Eu acompanho. Acompanho. Francisco. Olha, se o relator propôs, eu vou acompanhar. Vai acompanhar? Renata. Acompanho. Acompanho. Rafael. Não tenho. A relatoria é minha dele, eu não tenho a diligência. Você acompanha, Márcio? Acompanho. Eu falei em Rafael? Olá. Nossa, estou cansado. Primeiro dia eu estou cansado. Então, Rafael mantém a diligência, né? Vamos o que, né? Vamos o que, você muda. Vai que, né? Vai que. Márcio, acompanha, então, Márcio, a diligência? Iana, você? Acompanho a diligência. Eu vou divergir da diligência? Então, quem que divergiu? Foi eu e o Luiz? Luiz. Fala nós dois, né, Luiz? Luiz. Tá. Então, vai ser diligência. E essa diligência é aquela diligência eu vou colocar aquele texto padrão, tá, Rafael, no dispositivo? Tá, eu vou formular dois quesitos especificadamente. Esses recolher, eu não sei exatamente o que você vai colocar, tá lá já, não sei, e é. Deixa eu ver se colocou. E vamos colocar o texto padrão, né? Tudo bem, eu vou colocar o texto padrão, depois eu preciso ver especificado aí, melhor. Para que carregar os autos? Ah, tá. É para, não é para a unidade de origem, os sistemas, fazer essa verificação, é mais para o contribuinte carregar os autos, os comprovantes, né? Quais comprovantes o contribuinte vai carregar os autos, Rafael? Deixa eu entender direito. Eu teria que juntar um pagamento discriminado sobre quem que ele pagou, o que que ele pagou, porque de um lado, a terceira, a Mendes que prestou o serviço, quitou todo o débito dela, inclusive, vinculados a essa nota, as notas de serviço prestado aqui. Se houve um pagamento de duplicidade, foi na sua totalidade. Ela regou isso na impugnação? Sim. E por que ele não trouxe como prova agora na verdade? Ele trouxe como prova a questão da ação judicial. Já para tomar o resultado, professor? Ainda não. Eu vou acompanhar a dirigência. Para que o contribuinte instrua os autos com o que, Rafael? Para que instrua os autos com os comprovantes de pagamento referente à duplicidade alegada, discriminando aos respectivos ou o respectivo crédito. É, aquele princípio básico que o Márcio já falou várias vezes, é que se o jogador não está dificultado, confortável para julgar, né, e aí é uma questão de progresso e... Viu, Rafael? Desculpa, Luiz. Oi? Desculpa. Não, pode falar, pode falar, eu terminei. Aí, Rafael, eu acrescentaria na sequência após a apresentação, né, dos esclarecimentos dos documentos apresentados pelo contribuinte, que é a unidade de origem... Tem que apresentar contra-razões. ...informação fiscal emitindo o juiz igual a cerca dos esclarecimentos dos documentos apresentados, a ser consolidada a informação fiscal dando ciência ao contribuinte para se manifestar, entendeu? Isso. Ele apresenta a documentação, a receita faz o parecer nela, volta para ele se manifestar e depois voltar. Isso. Você tem que deixar claro para a receita fazer a informação fiscal, fazer o seu juiz igual em relação aos esclarecimentos dos documentos apresentados, se estes comprovam ou não o crédito publicado pelo contribuinte. Ó, precisa ver como é que ficou a redação, ó. Desculpa. Assim deverá ser intimada a contribuinte para... Assim deverá ser intimada a contribuinte a apresentar os autos. Todos os documentos possíveis para identificação e equitação do crédito com o enteado. Após a apresentação dos mencionados documentos, para receber a área presente relatório conclusivo, inclusive, se possível, identificar o recolhimento em dobro alegado e apresentar o saldo a restituir. Também apresentar esse adébito devidamente constituído da contribuinte para a qual a fazenda nacional. Cumprindo o ato acima, seja feitado a contribuinte para os pagos granditórios e manifestais sobre o relatório conclusivo. Ó, pós, retornem para o julgamento. Grande. Antes do relatório concluir, ficou com o mesmo? Após a apresentação dos mencionados documentos, para que a secretaria apresente o relatório conclusivo, inclusive, se possível, identificar o recolhimento em dobro alegado e apresentar o saldo a restituir. Também apresentar esse adébito devidamente constituído da contribuinte para a convosição nacional. Tá. Cumprindo o ato acima, seja ofertado a contribuinte para os pagos contraditórios e manifestar sobre o relatório conclusivo. Eu só acho de regressar essa última parte, Gregório, o Gregório e Rafael. Porque quando a receita vai apressar que é o jogo nesse que ele vai trazer, não precisa mais ir para o contribuinte, ele vai trazer para cá, para nós, já no recurso voluntário, para no recurso voluntário a gente vai julgar. Na verdade, na verdade, eu acho que, eu só acho que essa manifestação dele, deveria ser completa quando ele apresentar o documento. Exatamente. Eu acho que é isso aí. Já que ele está apresentando a documentação, ele tem que apresentar sustentivo. mas a ideia de você ofertar a possibilidade de se manifestar é primeiro para você não ter acessamento de defesa, porque ele vai apresentar seguindo uma linha de raciocínio dele, que é o que ele está defendendo no processo administrativo, mas a gente não sabe qual é o juízo de valor que a unidade de origem vai fazer em relação a esses documentos. Aí ele apresenta o documento acreditando que está comprovando o direito creditório dele, mas a unidade de origem pega esse documento, identifica lá qualquer motivo pelo qual o documento não deve ser aceito e o contribuinte não teve a oportunidade de se manifestar em relação a esse juízo de valor. Mas aí ele vai apreciar no recusão, cara, ele vai contejar as duas informações, as informações a manifestação, o razoado do contribuinte quando ele apresenta os documentos e o motivo da unidade da receita se vai aceitar ou não aqui. Esse juízo de valor é nosso. É nosso, porque ele vai mandar para ele, vai ficar um pão de pão de necessário, né? Ele vai apresentar, ele apresenta os documentos dele fazendo toda a razoada explicando por isso. A receita vai nos ver se aceita ou não aceita. Quando vier, ele vai ter dois documentos para contrar as alegações do contribuinte e as alegações da receita. Esse juízo de valor que você está dizendo aí é nosso. A gente é que vai nos ver se é o contribuinte ou a receita. Não há dúvidas de que a decisão é nossa. A decisão é nossa. Agora que ao contribuinte tem que ser oportunidade, tem que ser oportunizada. A gente já está dando oportunidade, doutor. Não, não. A gente já está dando para ele provar que ele fez o repelimento. Sim, mas é isso. Ele apresenta o documento. Acreditando e seguindo... Mas aí vamos deixar... Entender o seu documento. A gente não aceita esse documento por qualquer motivo. Ele não tem oportunidade de se manifestar em relação a isso. Mas a autoridade julgadora lá... A julgadora... Ele vai dizer por que não. E ele vai dizer por que sim. Então quando vem para cá é só contojar as informações de um e de outro e dizer quem tem razão é fulano, quem tem razão é ciclano. Mas tudo bem. Mas o seu cuidado... Apesar de eu entender excesso de zelo, aí fica a critério... Não é que você esteja errado. Eu acho que é um preciosismo. mas aí fica a critério do relator se ele... até que ele vai entender melhor. Só evitar o processo circular muito antes de necessário. Porque já é até questionado o fato da gente estar aceitando, sabe, porque ele teve a impugnação para fazer isso, teve o recurso voluntário para fazer isso. O relator está dando mais uma... está dando mais uma oportunidade para ele fazer. Quer dizer, o processo... Ele vai voltar outra vez para ele falar. Eu acho que a gente está fazendo o processo rodar demais, mas... o relator que é o dono do processo sabe qual é o meu encaminhamento. Tá. Colegas, então... todo mundo, então, à exceção de mim, acompanharam o relator pela diretriz, né? Isso, né? Então, eu registrei aqui, eu consegui um texto aqui, vejam se ele espelha aqui o que a gente decidiu. Item 69 da pauta. Resolve os membros do... Item 69 da contribuinte Agrale Sociedade Anônima. Resolve os membros do colegiado por maioria de votos converter o julgamento em diligência para instrução dos autos com informações e documentos a serem fornecidos pelo contribuinte nos termos do voto que segue na resolução. E para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil aprecie essas informações e documentos emitindo informação fiscal conclusiva a respeito a qual deverá ser cientificada a contribuinte para que a secretária apresente manifestação em 30 dias. Vencido o conselheiro dele. Seria isso? Acho que é, né? Então... Eu vou colar. Diligência para que o contribuinte apresente informações e documentos aí você especifica lá que não basta apenas trazer os documentos é bom que eles justifiquem, né? Expliquem. Aí ele traz os documentos aí a unidade de origem vai emitir uma informação fiscal em relação a esses documentos conclusiva, né? e aí cientifica o contribuinte a respeito nossa, quanta coisa eu estou falando eu estou falando para ti para o professor dar 30 dias ele apresenta contra-razões a receita discorda de novo tem que dar novo a eficiência, né? É complicado, né? Por isso que seria mais simples até porque o que o Rafael está fazendo é excepcional assim, não é uma coisa ele precisava fazer isso já que o contribuinte alegou e não trouxe ele precisava fazer isso eu acho interessante o que ele faça porque ele está ampliando o direito de defender o contribuinte isso é bastante interessante na verdade na verdade não é defender o contribuinte algumas eu concordo com a gente que ele fala que não cabe a nós fazermos o papel do defensor o contribuinte ou da receita mas tem coisas que também sei lá claro que a gente não, isso não tem problema não tem questionamento se você não está confortável com o projeto aí tranquilo não tem problema eu só estou achando assim que não precisaria voltar é o que a gente vai fazer não é o que a gente vai fazer você vai estar solicitando o contribuinte apresenta os documentos se manifestando aí explica para a receita a receita vai receber isso e vai dizer se aceita ou não aceita os argumentos não precisa mais voltar no meu ponto de vista no meu ponto de vista não precisa voltar para o contribuinte você já tem o funcionamento do contribuinte já tem o funcionamento da receita quem é que vai balizar isso o relator essa pessoa vai dizer olha é o argumento o cara da receita não está bem justificado você que vai fazer o juízo de valor não precisa voltar mais para ele para ele dizer ele vai dizer a mesma coisa que ele disse não é mochão do bom porque ele vai repetir o que ele disse nas manifestações que ele trouxe o que ele disse ele vai trazer informação nova você já está dando a oportunidade para ele trazer tudo para o documento se manifesta o documento explique aí vai voltar para ele para dizer que a receita não aceitou ele vai dizer não mas tem a receita está errada tem você está entendendo a dialética como que vai se estabelecer aí vai ficar um negócio bem necessário aí você já tem o funcionamento quando vem tem o funcionamento da receita vossa senhoria com a sua imensa competência desses cabelos brancos vai dizer quer que tem tem razão se a manifestação do contribuinte as contrasões da receita eu acho que é por aí simplifica o processo apesar do argumento do doutor Gregório como sempre são bem ponderados mas nesse ponto aí eu vou entender como é sério de zelo eu acho que vai prolongar ali de forma desnecessária o que eu não respeito agora então tá bem o Luiz então acompanhou a diligência acompanhei nesse sistema se fizer diferente como o Gregório está quieta eu acompanho não tem problema acompanhando apenas dar ganho economia processual só isso tá colegas então para o item então 69 da pauta da Grale Sociedade Anônima ficou esse resultado então conversão de diligência ok vencido eu que rejeitei a conversão de julgamento de diligência nós temos 18 minutos eu acho e aí algum processo agora eu tenho três processos mas eu apesar de ser uma matéria tranquila mas são processos longos eu teria que ler o processo para situar todo mundo tem dois IOP e um IOA o IOA é tranquilo porque ele vai do jeito que eu fiz aqui ele vai replicar apenas o IOP mas são três processos e se eu for começar eu não tenho que terminar porque tem dois juntos tá certo depois dos teus teria do Márcio aqui o item 73 é tranquilo Márcio dá pra fazer nesse tempo que a gente tem empresa jornalística planalto médio limitada ou é meio meio enrolado meio demoradinho tem outro veja se algum desses seus na sequência eles tem condição de fazer deixa eu ver uma coisinha aqui da manhã acho que a partir de 74 75 76 eles são rápidos são rápidos principalmente esses três né os outros nem tanto na realidade eu acho que os 74 todos esses que tem decadência eles são bem rápidos tá me ouvindo? eu tô ouvindo tem algum desses aí que você acha que dá pra fazer agora 15 minutos? então os 74 aos 77 todos eles estão bem relativamente rápidos vamos fazer então colegas do 74 em diante né a gente vai até onde der eu acho que daria pra fazer os quadros tá vamos lá item 74 da pauta da contribuinte ação expressa serviços empresariais limitados de relatoria do conselheiro Márcio Márcio pode então iniciar a leitura do relator pode fazer um resumo tá item 74 pode começar eu fiz eu grifei em amarelo que eu vou ler então é uma notificação fiscal de lançamento de débito que tomou conhecimento em 29 de novembro de 2006 referente a contribuições apuradas de junho de 2000 a 13º salário de 2005 incidente sobre a remuneração dos segurados empregados em folhas de pagamento declarados em GFIP dos contribuintes individuais não registrados na escolha de pagamento nem declarados em GFIP lá no recurso voluntário o recorrente requer a nulidade da decisão de primeira instância por não haver deferido o pedido de alargamento de prazo de documentos em 60 dias demanda a decadência dos créditos constituídos constituídos anteriores a dezembro e reitera a inconsistência do alto no pacante a multa deveria ser de 12% além do caráter confiscatório da penalidade então deixa eu só mutar ter uma pessoa que está ligada eu acho que é o então aqui de uma maneira bem breve a preliminar de unidade não pode ser acatada porque não há como alargar o prazo para juntada de documentos para 60 dias já que esse é um prazo determinado em lei é um trintídeo legal em relação a decadência contribuinte em razão o lançamento se refere ao período de junho de 2000 a junho de 2005 inclusive 13º salários tendo surgido para ser tomado conhecimento em 29.11 de 2006 houve requerimento antecipado nestas competências que são as competências que na realidade são estão relacionadas dentro do do lançamento então com fundamento na regra de contagem estabelecida no artigo 150 parágrafo 4º está constatada a decadência do período de junho de 2000 a setembro de 2001 inclusive exceto as competências de janeiro e 4 de 2001 não decaídas pois em face a não haver ocorrido em face a não haver ocorrido em face a não haver ocorrido antecipação do pagamento das contribuições previdenciárias visitando o tocante a janeiro e abril de 2001 se aplicaria a regra do exercício seguinte começaria a se contar em 2002 portanto decairia em 2007 janeiro primeiro de janeiro de 2007 estaria dentro do prazo minha dúvida no caso a contribuição do mês 10 de 2001 ela também estaria decaída olhando agora aqui olhando aqui a passão porque a data de vencimento seria no final do mês sequente e ele lançou a notarieda da caída tá certo notarieda da caída não notarieda da caída sim desculpa fato gerador então na realidade de junho de 2000 a outubro de 2001 com relação a multa aplicada nada mais pode ser feita a multa está prevista em lei e a gente não pode se pronunciar sobre questões de constitucionalidade ou legalidade da lei nesses termos eu vou dar provimento a fim de que seja declarada decadência ou que seja reconhecida a fim de reconhecer a decadência no período de 6 de 2000 a outubro de 2001 esta inclusive com exceção das competências de janeiro e 4 de 2001 nos termos deste voto 10 estareia decaída o fato gerador de 10 é 31 do 10 de 2001 10 estareia da caída também ele nasce em novembro então é isso bem algum comentário colegas é isso mesmo eu não conferi nesse aqui o Márcio tem outros os prazos as decadências eu não fiz a conferência mas é isso mesmo você está cancelando então você está cancelando então de junho de 2002 a dezembro de 2002 mais de 2001 a setembro de 2001 isso né eu não gostei muito do jeito que se expressou não eu prefiro dizer de junho de 2000 a outubro de 2001 excluído as duas competências em que não houve recolhimento antecipado qual foi constituído o crédito do Márcio é novembro 29 de novembro de 2006 cinco anos para trás até outubro de 2001 está decaído né pela regra 150 isso porque outubro é o sexagero primeiro mês você contando 60 meses para trás o sexagero mês é novembro então novembro ainda poderia ser lançado mas o sexagero primeiro é outubro na contagem regressiva diferente para trás então se houver um então até até outubro está decaído pela regra 150 até setembro então não é isso? eu mudei eu mudei para outubro ah tá eu alterei 60 meses a melhor forma de você contar isso aí é você contar pela regra dos 60 meses eu contava eu conto tem várias formas você contar mas a dos 60 meses é fatal você está no mês você está do ano do que foi constituído lançamento você conta 60 meses para trás você está exatamente o mesmo novembro de cinco anos atrás então o que tiver depois de 60 meses está decaído então o YouTube já seria o sexagero primeiro já ultrapassaria o luxo no quinquenal uma regrazinha bem simples tem várias formas de contar mas essa daí eu achei a mais simples de todas 60 menos 5? não 60 meses corresponde a 5 anos 5 anos é verdade 5 anos então você conta quando tem essa regra do 65 que o Márcio trouxe você conta o mês e o ano que foi constituído o crédito educado vamos supor o exemplo do Márcio novembro 2006 qual é o sexagero o sexagero mês contado para trás novembro 2001 então até novembro 2001 os fotogiradores podiam ser constituídos o sexagero primeiro mês voltando é outubro aí outubro já está fora do luxo já passou todos os 60 meses essa contagem que é bem simples eu aprendi numa conta da DJ uma conta da DJ que eu fiz aí o cara deu uma aula nisso aí eu gostei da simplicidade que o auditor fez eu conto de uma forma mais complexa mas é a mesma coisa eu conto pela ocorrência do fato gerador mas no fim das coisas da mesma jeito mas essa regrinha dele dos 61 puxa vida fantástico isso aí você conta 60 meses para trás até o sexagero mês você pode lançar o primeiro antes dele já não pode mais você está com os 61 aos 61 você já passou dos 5 anos boa aula é bem simples porque a gente vai aprendendo e vai compartilhando informações o grande lance desse nosso colegial é exatamente esse é o compartilhamento de informações a gente vai pegando vai aprendendo não só com os processos como nas nossas discussões aqui também tá colegas em relação então ao item 74 da pauta o conselheiro relator então ele está ele está reconhecendo a decadência em relação àqueles períodos alguém diverso vamos lá vamos fazer a coleta individual lá Francisco desculpa Luiz você acompanha o relator? acompanho o relator relator Gregório acompanho é Francisco também acompanho o relator Renata também acompanho Rafael acompanho Ana acompanho eu também acompanho Márcio eu sei que você não gostou muito do meu texto né eu fiz assim vê se você acho que foi melhor acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher a prejudicial de decadência o que você deu na prejudicial de decadência é tudo o que ele pediu né não pediu mais que isso na decadência para ele tinha decadência por que que não simplifique dar só provimento parcial o recurso para reconhecer a decadência de tal período é porque o CARF me disse que é para separar o que é prejudicial do que é mérito agora só um detalhe quando você for colocar aí não coloque período que complica é melhor você colocar assim decadência até outubro de 2001 não pode colocar isso porque tem duas competências que não houve recolhimento antecipado que eu não identifiquei recolhimento antecipado você pode usar exceto as competências tais e tais mas Márcio ele pediu o que você deu ou ele pediu mais decadência deixa eu ver se confirmar só o prazo que ele pediu saber se a gente está colhendo parcialmente a prejudicial ou integralmente né agora as outras que não tem que não tem não estariam ele quer a decadência dos créditos constituídos anteriores a dezembro de 2001 então em regra sem entrar aqui no processo não seria parcial que é dezembro de 2001 mas poderia não ter tido lançamento em dezembro por dezembro eu precisaria olhar aqui o processo agora esses maus que você não reconheceu pelo PC50 ele não estaria atingido pelo 173 não? não porque é 2001 2001 começa a contar de 2002 exercício seguinte e aí né 7 anos acabaria em 2007 o lançamento foi em 2006 é eu falei 7 anos mas eu queria dizer 2007 deixa eu só confirmar se tem lançamento em 2010 a avó aqui meu adubo teve dois mil não olha Dane então teve onze de 2001 então é parcial teve onze de 2001 então é parcial onze e doze eu concordo com você Márcio do jeito que a gente estava redigindo parece que fica mais enxuto mais fácil de entender mais objetivo mas existem umas orientações inclusive consignadas em manuais do CARF para padronizar para que todas as turmas tenham o mesmo padrão de redação e tal e uma orientação que eles passam é para separar realmente o que é preliminar do prejudicial de mérito então vejam como eu coloquei aqui ó 2074 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher parcialmente a prejudicial de decadência cancelando-se o lançamento referente apenas às competências de seis de dois mil a dois dois mil e de cinco de 2001 a dez de 2001 então a fiscalização vai ver isso aqui vai cancelar vírgula mantendo-se o lançamento referente às competências um de 2001 a quatro de 2001 não um de 2001 e quatro de 2001 se bem que só houve lançamento em um e quatro de 2001 não é o período então é ah tá um e quatro tem duas acessões mesmo né ah não então deixa eu mudar aqui não dá pra colocar não deixa eu colocar como você fez então referente às competências de seis a dez né seis de dois mil mil a dez de 2001 inclusive exceto a gente julga e se diverte um pouco também se diverte muito agora um pouco dele falou alguém vai divertir no segundo modo só que se diverte tem que tomar a torre lá preta não deixa a atenção nisso não eu devo ter levantado pra pegar uma água na hora ai que engraçado tá então ficou assim ó cancelando-se o lançamento referente às competências vou tirar o apenas aqui referente às competências de seis de 2001 de 2000 a dez de 2001 e mantendo o lançamento referente às competências um de 2001 e quatro de 2001 e no mérito negar provimento ao recurso voluntário é isso mas quando você coloca assim mantendo o lançamento em relação às competências janeiro e abril de 2001 mas depois de outubro de 2001 tem mais tem mais competências entendeu ah tá isso é exatamente como o Márcio colocou no outro dele cancelar o lançamento por decadência de junho de 2000 a outubro de 2001 e ai dentro desse intervalo exceto janeiro e abril de 2001 exatamente até outubro de 2001 inclusive exceto janeiro e abril de 2001 exatamente é a forma mais simples essa daí mais objetiva tá então repete Gregório cancelando-se o lançamento referente às competências de 6 de 2000 a outubro de 2001 inclusive peraí que eu coloquei inclusive inclusive tá exceto exceto janeiro e abril de 2001 tá acho que dá pra entender né que as posteriores a outubro de 2001 vão ser mantidas né sim tá dizendo que tá é a sua redação foi melhor então Márcio então tá inclusive inclusive vírgula exceto janeiro e abril de 2001 e no mérito negar provimento ao recurso voluntário é isso? isso no meu raciocínio da engenharia isso não fica tão objetivo assim sabe tão tão fica meio mas tudo bem acho que vai dar pra entender então tá eu acho que agora não dá mais né gente tá agora já deu o horário vamos ver aqui na hora certa são 6 horas hora certa passou um minuto inclusive dois minutos já colegas então vamos encerrar por aqui a gente retoma amanhã de manhã às 9 horas ok Rafael Francisco e Janaína podem então interromper a gravação